Bem-vindo ao nosso canal do YouTube! Talvez você que me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu tô com um amigão aqui, João Batista. Tudo bem, João? Tudo bom, professor? Que prazer, que alegria estar aqui com você. É sempre uma honra e um prazer muito grande a gente poder passar essas informações pras pessoas pra terem sempre um sorriso cada vez mais saudável e mais harmônico. Quanto tempo vou usar o aparelho ortodôntico? Eu acho que aí depende... Cada caso é um caso, como a gente tinha falado em outros vídeos. Cada caso é um caso. Depende do diagnóstico, depende do seu cuidado também com o aparelho ortodôntico. Você pode ter certeza, o seu ortodontista vai querer resolver o seu tratamento ortodôntico no menor espaço de tempo possível. Sabe por quê? Não se engane, não. O ortodontista que é indicado é aquele ortodontista que desperta a satisfação no paciente. E uma das grandes satisfações do paciente é o tratamento concluído. Então, é bobagem dentista querer protelar o tratamento. É um tiro no pé, na minha opinião. Então, tem que começar e tem que terminar pra que o paciente fique satisfeito e que possa indicar outras pessoas. Então, o tempo do seu tratamento vai ser o tempo necessário pra corrigir o problema, a doença que você chegou no consultório odontológico do seu ortodontista. Então, quanto antes ele puder resolver o seu problema, é melhor para todos. Agora, esse tempo depende de uma série de fatores. Depende do seu diagnóstico, do diagnóstico prévio, que ele vai conseguir fazer esse diagnóstico com base nas informações técnicas, científicas, clínicas e também com base nas informações radiológicas que ele vai pedir pra que possa instalar o seu aparelho ortodôntico. Segundo, ele vai precisar... O tempo vai estar vinculado diretamente à sua resposta biológica, que é uma resposta individualizada de cada um, como nós falamos alguns minutos atrás. Não compare o seu tratamento com nenhum outro tipo de tratamento com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu irmão, até irmão gêmeo. Se você tiver, não compare. Cada um tem uma resposta biológica individual. E, por fim, precisa muito do seu comprometimento, do seu cuidado, porque quanto menos brect você destacar, você descolar, mais rápido o seu tratamento vai andar. Quanto maior for a sua responsabilidade, comprometimento e assiduidade às manutenções ortodônticas, melhor o seu tratamento vai andar. E quanto melhor for a sua higienização, exatamente, professor, quanto melhor for a sua higienização, mais rápido o seu tratamento vai andar. Então, você vê que tem alguns fatores que determinam o tempo do tratamento ortodôntico. E alguns desses fatores estão nas suas mãos. Se você estiver aqui, é o prazer de escutar João. Você é uma pessoa maravilhosa. E também você tem o dono da palavra. É uma pessoa que há muito tempo ficava nas rádios, né? Explicando os pacientes, fazendo o que a gente está fazendo agora em rádio. Isso aí. Mais de 20 anos na Rádio Excélsio da Bahia. Então, pessoal, você viu que João passou de uma forma bem tranquila, tanto é que a gente já está aqui fazendo vários vídeos. E ele está conseguindo passar de uma forma bem clara, bem simples, com várias analogias para deixar você bem informado. Você que curtiu, curta esse vídeo, compartilhe. E você que mora em Salvador, aqui embaixo vai estar o link do consultório do Dr. João para te atender. Até mais. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.